A seleção brasileira volta a campo no próximo sábado contra a Argentina pela final da Copa América 2021. Com a cabeça no duelo de maior rivalidade do continente, o zagueiro Marquinhos afirmou nesta quarta-feira que a equipe vai encarar o jogo como uma luta de boxe. É um jogo de, como a gente pode dizer, vai ser uma luta de boxe. A gente atacando, a gente tendo os nossos momentos bons, o adversário vindo também atacando. Então, quem errar o menos possível, serão definidos nos mínimos detalhes. E a gente tem que estar pronto para todas essas situações, momentos bons, momentos difíceis. A partida é uma nova oportunidade para o craque argentino Lionel Messi finalmente conquistar um título pela seleção após ter perdido três finais da Copa América e a da Copa do Mundo de 2014. Como Messi, a gente tem jogadores aqui que merecem muito esse título. Posso citar também o Ney, por exemplo, que não esteve na última. Então, ele também está com muita vontade de ganhar esse título com a seleção brasileira. Pelo lado brasileiro, o jogo de sábado no Maracanã é a oportunidade de conquistar o décimo título da Copa América, o segundo de maneira consecutiva. O jogo de sábado no Maracanã é a oportunidade de conquistar o décimo título da Copa América. O jogo de sábado no Maracanã é a oportunidade de conquistar o décimo título da Copa América. O jogo de sábado no Maracanã é a oportunidade de conquistar o décimo título da Copa América.